Oi, eu sou a Laura, começando mais um vídeo no meu canal, que hoje tá muito, muito legal. Por quê, gente? Por quê, gente? Arrumando minha mochila, ó. Assim, quando eu fiz um vídeo, eu ganho a minha mochila, e agora eu arrumo a minha mochila. Ai, gente, eu tô com uma música bem baixinha, tipo assim... Então, vamos começar, Brasil. Vamos começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal, para não perder nenhum vídeo. Fica ligado que no canal tem vídeo quase todo dia. Tá, vamos começar. E agora, já deixa o seu like. Fica com todos os papéis. Então, eu vou colocar... Esse papel aqui, ó. Esse papel, esse papel também. Vou colocar o couro. Proma. Sim, gente, essa é a minha cor, agora eu vou... É porque eu vou explicar, eu vou explicar. Eu vou explicar. É que foi assim, gente. Essa é a minha cor, ela tava pelo vídeo de aula. O vídeo de aula foi sexta, retrasada, retrasada, se eu não me engano. E é isso. A minha cor, tá assim. Gostou? Põe nele. Vou deixar ele também. E eu vou colocar o seu bolso da frente. Sim, gente, contei. Eu voltaria e apagaria tudo o que nos fez, não sei se é assim. Mas fosse uma professora e não foi eu quem não quis. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei. Olha, eu me enganei até o Brasil. O único que eu comento que eu tenho de diferente. Tá? Vamos subir. Por que eu falo que a minha escola rouba, gente? Vou falar minha sala. Rouba tudo. Eu sei, eu sei. E o caderninho do Murilo. E o bolso. O que não tinha? Só foi. Gente, então ficou assim. Nesse bolso do Serventes. Nesse bolso, o caderninho do Murilo. Nesse bolso aqui. É a parte de... Pois lá. Nesse aqui, os materiais normais. Foi isso, gente. O vídeo. E aonde que eu coloquei a minha pasta? Aqui, a melhor. Ok, espelho. Não, não deixa. Peraí que eu tô comendo. E o meu espelho. E aonde que eu coloco meus outros materiais? Eu vou fazer aqui, ó. Nem vou dar roupa mesmo, gente. Até que é pra eu gravar um outro vídeo que eu vou sair. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí, eu vou fazer aqui. E aí, eu vou fazer aqui. E aí, eu vou fazer aqui.